Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo, não é, não é Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Uuuuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o impenso e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é ruim? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um instintor Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um instintor A minha chata é um incêndio Vê se toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesouro, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um instintor Chanchota tá pegando fogo É tesouro, não é amor É tesouro, não é amor Chanchota tá pegando fogo É tesouro, não é amor É tesouro, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um instintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um instintor Vê se tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tempo, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo É tempo, é tempo, é tempo, é tempo Chata tá pegando fogo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo É tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um mistidor Vai, 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 vai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um mistidor Vai, vai, vai A minha chata é um incêndio Vê se toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesouro, não é amor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um mistidor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um mistidor A minha chata tá pegando fogo É tesouro, não é amor É tesouro, não é amor Xanxata tá pegando fogo É tesouro, não é amor É tesouro, não é amor Vai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um mistidor Vai, vai Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um mistidor Vai, vai, vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é ruim? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? É tempo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? É tempo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha shorta é o incêndio e seu pau é o mistodor Vai, vai, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha shorta é o incêndio e seu pau é o mistodor Vai, vai, vai Abre-me-x é a manhã Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é mua Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é mua É tesouro, é mua Chata tá pegando fogo, é tesouro, é mua É tesouro, é mua Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 oh, vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? É terzo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? É terzo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, 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 vai Chata tá pegando fogo, é terzo ou é amor? É terzo ou é amor? Uh, 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 uh Xan xan tá pegando fogo É tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Uh, uh, uh Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um estitor Vai, vai Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um estitor Vai, vai, vai Quando eu mexer aí Mané Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, ai, ai, você me dá muito calor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é terro, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pau é um extintor Xan xan tá pegando fogo é tesouro é amor É tesouro é amor Xan xan tá pegando fogo é tesouro é amor É tesouro é amor Vai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o lixinor Vai ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o lixinor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é muor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é muor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Esse toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é teso, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é teso, não é amor É teso, não é amor Chata tá pegando fogo, é teso, não é amor É teso, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistidor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistidor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistidor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistidor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 vai I wish you in my hand Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Xa, 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 tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pal é um extintor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e teu pal é um extintor Chacha tá pegando fogo, é tempo ou é amor? É tempo ou é amor? Chacha tá pegando fogo, é tempo ou é amor? É tesouro, é amor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chã, chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chã, chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro é amor Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um instintor Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um instintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tempo ou é amor? Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai ai ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chanchota tá pegando fogo É tesão ou é amor? Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesão ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chanchota tá pegando fogo É tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Chanchota tá pegando fogo É tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesão ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chanchota tá pegando fogo É tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Chanchota tá pegando fogo É tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 vai Vê se tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha espada é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 I wish you in my hand Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Chachata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chachata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chachata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Chachata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chachata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor A chanxota tá pegando fogo É tesoumo, é amor É tesoumo, é amor Vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chanxota é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chanxota é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha espada é um incêndio e seu pau é um mistutor Vai, 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 vai A minha espada é uma mulher Vai, vai, vai 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 Chata é um incêndio e seu pau é um mistidor Vai, 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 vai I'm gonna be she's in my hand Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistidor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um mistidor Chachata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesou ou é amor? Chachata tá pegando fogo, é tesou ou é amor? É tesouro, é amor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chã, chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chã, chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um extintor Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um extintor Eu vou mexer em você Vê se toma cuidado Que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro Hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui Eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo É tesouro, é amor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um extintor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um extintor A minha chata tá pegando fogo É tesouro, é amor É tesouro, é amor A minha chata é um incêndio E seu pau é um extintor Ai, ai, ai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um extintor Preciso tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Chata tá pegando fogo, é devo ou é amor? É devo ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 vai I'm gonna be she's in my hand Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 vai Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 vai Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Chata tá pegando fogo, é tesou, não é amor É tesou, não é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, vai, ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Precisa tomar cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, vai, ai, ai, você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um instintor Vai, 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 vai Eu vou mexer em você, amanhã